6 horas, 6 e 15 da manhã os caras estão vindo aí tirar a rede lá ó a boia aqui, pode ver a boia aqui da rede eles armam pelo fundo, lá em cima tem mais lá em cima pode ver que tem mais por isso não bateu nada de peixe, espada, nada e foi com isso que eu joguei o anzal lá em cima e enroscou na rede daí eu comecei a puxar, comecei a travar tá explicado aí porque que não sai peixe aqui, lá no costão do Araçá aqui ó, aí não vai dar peixe mesmo né, cercado de rede aqui galera ó o barquinho lá, do cara, vim tirar a rede lá 6 horas e 15 da manhã, beleza? vou virar a câmera pra vocês verem aqui melhor, valeu ó lá o barquinho do cara lá ó lá, vim tirar a rede, bem facilinho tá dando uma disfarçada porque nós estamos aqui aqui tem uma rede, ó, que eles armam pelo fundo deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ó ali a rede, ó, fica pelo fundo lá em cima tem mais, ó beleza? ó lá, tá cercado de rede, como vocês podem ver lá vamos ver se a câmera consegue focar aqui pra vocês verem aqui, esperem ó ó, ó, tem um cordão de rede lá tá vendo o cordão de rede daqui? até lá na praia, lá nas pedras lá pode observar no vídeo aí, ó só rede galera, aí não vai dar peixe aí não tem como pescar e o carinha tá vim tirar ali de barco, ó vamos filmar estirando a rede ali pra vocês verem ali, ó ó lá, vamos filmar ele e tirar a rede ali pra vocês verem ali, ó beleza? ó lá, vamos filmar ele e tirar a rede ali pra vocês verem ali, ó guardei que nós já adiantei o vídeo pra vocês aí aí não vamos pegar peixe de jeito nenhum olha lá, rapaziada, ó o cidadão indo tirar a rede dali, ó aí, ó agora vai tirar a rede, cheio de peixe agora, pra vocês verem agora tá onde? vai que tá no agulha ali ah, não tá ali? buraco, olha lá tá aí no banco? buraco, aperta só que daí enchendo, velho ó lá, chegou na primeira rede lá ó lá, puxou a primeira rede, ó ó lá, galera, puxando a primeira rede, ó aí, como é que nós vamos pegar peixe, né, Luiz? pode, né? não, podia ficar aqui um mês inteiro pra camarão não é, né? não, né? não, 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 é de peixe, cara é de peixe, né? vamos ver o quanto de peixe que você vai fazer olha lá aham olha lá, se não tem espada, vai dar olha lá, galera, tudo malha fina ainda, pelo jeito tudo peixe pequeno também ó, tá na nossa frente, cara, Rita fica só, né, se não vai ser espada, vai dar a rede tá pesado? o que eu falei de a rede no fundo, pra ninguém vir sem boia olha lá, garopinha de 15 centímetros, 10 centímetros exagerando o trabalho enfim, a�地方 que parece então, esse... vou até... vou até lembrar, o café, não vai derr smart mas o Museu é um café é um café e aí e aí e aí e aí e aí e você gosta de pescar no costão do araçá aqui ó e na frente do posto você gosta de pescar aqui galera e alguém a pessoa deve conhecer esse ponto aqui né luiz você deve conhecer esse ponto aqui na verdade o nosso amigo de tia na redinha E aí 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 a minha mãe tava em cima da que que a gente tava jogando as loias né e agora vai ficar bom olá pessoal para você ver o tamanho da malha a garopinha que ele pegou viu a malinha deve ser malha é bem fininha né para pegar garoupa né para lá pegou uma grande lá olá 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 em cima do nosso ponto de pesca galera vai tá aqui aí aquela garoupa em o tá rebentando né o regain E aí Não, tá lá Tá estralando a rede A malha Viu, Larissa? Tamanho do peixe Escapou Acho que rebentou a rede Acho que foi embora Acho que rebentou a rede e foi embora Ah, tá enliando Tá enliando ele Parece um tubarãozinho, cara Um bague Quero café aí Ah, se enche o café Esse peixe mebra Ah, se enche o café E aí Obrigado.